O Museu da Língua Portuguesa será reinaugurado no próximo dia 31 de julho. A estrutura sofreu um incêndio de grandes proporções e o museu precisou ser completamente reformado. Dezembro de 2015. O Museu da Língua Portuguesa foi destruído por um incêndio. Mas o fogo não queimou a criatividade nem a memória. Agora, depois de quase seis anos, o museu está prestes a renascer. A reabertura vai ser no dia 1º de agosto. As visitas podem ser reservadas pela internet. O acesso ao público vai seguir todos os protocolos de segurança e com muita ansiedade da equipe do Museu da Língua Portuguesa. O museu mantém o coração do que ele era, mas ele tem uma nova camada de curadoria, novos vídeos, novas vozes, novas celebrações, novas críticas, novas perguntas para os nossos públicos. E está muito lindo. E a gente está contando os minutos para poder compartilhar essa beleza com todo mundo. E está bonito mesmo. Logo na entrada tem a Rua da Língua, com 106 metros das mais variadas formas de expressão da nossa fala. Este painel gigante é uma linha do tempo que mostra a história da língua portuguesa desde a origem até as influências que ela sofreu em Portugal e no Brasil. O jeito de falar do jovem, do imigrante, do descendente de italiano e de japonês, das pessoas que vivem lá em Altair do Chão, no Pará, em Minas, na Bahia, em São Paulo, nesse país continental chamado Brasil, tudo isso é retratado nesse pequeno espaço aqui chamado Falares. Amarília Bonas, diretora do museu, nos mostra outras novidades imperdíveis. Então aqui é a Praça da Língua, que é esse espaço da torre, um espaço imersivo, que tem três programas diferentes de mapping com projeções de músicas, literatura, poesia e língua portuguesa. Nuno Rebelo, filho do presidente de Portugal, é um dos patrocinadores da reconstrução. Ele acha que, além de estudiosos e curiosos da língua portuguesa, o atual museu deve atrair também as novas gerações pela forma como tudo é apresentado. Mas, sobretudo, a parte digital eu acho que deu um salto muito grande. O museu é mais colorido, a digitalidade veio trazer mais coloração ao museu, tem novas áreas, a Praça da Língua, tem novos conteúdos, tem coisas mais atuais, mais modernas. E, portanto, eu acho que ele está mais preparado para atrair os jovens de hoje. Eu acho que isso é que é essencial. Música Música